E aí rapaziada, hoje é sabadão, ótimo dia a todos Os lábios estão indo aonde? Estou indo lá no rei do óleo, trocar o óleo da burguimeira Então vamos que vamos, acabei de tomar café, estou até com ramela no olho Hoje à tarde tem sarau, sarau lá na Avenida Paulista 49 vai ser espetacular Vou ajeitar meu capacete aqui E é isso aí, faz dois dias que eu não ando de moto Presta atenção rapaz, você está todo errado O cara entra para a direita e do nada joga para a esquerda Ah, mas ele ligou a seta, tá bom A seta não é informando, ó eu vou entrar Pum, não A seta é para falar que você está pretendendo ir para a esquerda Entendeu? Por exemplo, ah, eu vou para a direita, eu jogo antes de eu ir para a direita Aí eu vou A forma de você jogar a seta e já virar, está errado Aí você sempre vai ter a desculpinha, ah, mas eu liguei a seta Dane-se Você ligar a seta quando você vai fazer o ato É errado Porque a seta ela mostra para sinalizar onde você está pretendendo ir Para o motorista ou para o motociclista já está ciente Eu já abasteci a burguesa, ela está com o tec cheio Por mais que vocês olhem aqui e não está marcando É porque a boia Mano, todo vídeo de burguesa que eu vejo Os caras não tem a boia certinha Só a maioria, só a minoria na verdade Dos caras de burguesa que tem É incrível, mano Essa boia da burguesa aqui parece que é Endemoniada, mano Se parar eu vou ter que comprar uma nova Porque a minha deu problema A minha deu problema Aí eu vi um vídeo de tutorial Que o cara falava assim que você tinha que puxar uma travinha e etc Fiz esse procedimento Fechei a boia Liguei e nada A marca como se estivesse zerada Ah, Gustavo, você está de chinelo? Estou, mano Mas eu fiquei sabendo de uma coisa Pelo menos em scooter Porque um amigo meu, ele tem um scooter, o Flávio Ele anda de chinelo, nunca tomou nenhuma multa Entendeu? Nunca tomou nenhuma multa Por quê? Porque a scooter Você não usa os pés, entendeu? Para pilotagem Você apenas coloca eles aqui Óbvio Estou errado de estar de chinelo? Sim Mas não é um requisito tão pedido em scooter Porque nós não trocamos marchas Na verdade você não oferece perigo Estando de chinelo Às vezes você pode enroscar o chinelo no freio Da moto traseiro E aí causar um acidente, não sei, entendeu? Aqui não Aqui não Eu uso os freios todos na mão Galera, ontem eu fui Ontem eu fui no aniversário, mano E eu andei de Harley, velho Uma Harley 1400 cilindradas É o vídeo que eu postei aí Retornalmente Mano, pense numa moto pesada, viado Caramba, mano Me surpreendi, velho O cara falou assim Ah, ela é pesada Eu falei, ah, então tá bom, né? Deve ser o peso da Sheldon 750, por aí Nossa Bota duas aí, ó É, bota duas Mano, é muito pesada, viado Mas assim O ronco dela É uma coisa excepcional, velho Que ronco lindo em ver, velho Eu achei lindo, mano Sensacional Radarzinha aqui 50 E é isso aí, galera Vou trocar o óleo dela aqui Se os caras se tirarem em tempo, né? E é nóis Até o próximo vídeo